E no vídeo de hoje 5 lugares pra você aí homem tocar nela Porque pegar, qualquer um pega, agora saber tocar o corpo de uma mulher é uma arte Mas a partir do vídeo de hoje você vai saber mais sobre o corpo feminino E como ajudar ela a chegar ao climato muito mais rápido Porque nós sabemos que a excitação masculina, ela leva alguns segundos E a excitação feminina, ela leva alguns minutos Dependendo muito do ciclo que a mulher está, dependendo muito do momento Em alguns casos tem mulheres que levam até 20 minutos para estarem preparadas Para estímulos, para que ela chegue ao orgasmo Sabia disso? Então vamos lá que tem muito mais 5 lugares que vão acelerar o climato E você aí vai ajudar ela a chegar ao orgasmo O que a gente quer? Porque nós sabemos que pro homem isso é muito prazeroso Ele ver a parceira chegando lá Isso é muito bom Muitos nem resistem Chegando lá também chegam junto Porque é tão bom, tão prazeroso, né gente? Você vai aprender a criar uma conexão com ela E quando você cria essa conexão com a tua parceira Você deixa ela mais à vontade Deixando ela mais à vontade com você A probabilidade de orgasmo, as chances de orgasmo aumentam na relação Você sabia que a nossa pele, da cabeça aos pés, é toda uma zona erógena? Não sabia? Por isso que é importante que você estimule todo o corpo E para o prazer feminino, estímulos, toques nas zonas erógenas é indispensável Primeira coisa é manter a conexão visual Então se possível, na cama, mantenha a conexão visual Mas é importante também que fora da cama você mantenha esse contato visual Olha nos olhos dela Escuta o que ela fala Você vai aprender muito sobre ela E ela vai te admirar muito por isso Tem um lugarzinho que muitos ignoram que é a boca E a boca é uma das maiores zonas erógenas Não só para os homens, como também para muitas mulheres E um lugarzinho que é muito sensível também é o ouvido e a orelha Com sussurros, beijos, moldidinhas de leve, lambidinhas Mas muito cuidado com a língua dentro do ouvido Porque tem mulheres que não gostam E isso aí é uma coisa muito delicada Toque os lóbulos da orelha, que é uma área assim muito sensível O pavilhão auricular tem muitos receptores Então curte essa zona aí que pode dar muito certo Outra coisa que muitas mulheres curtem Quando o homem realmente sabe estimular São os seios e mamilos Não se limite só nos mamilos, tá? Quando a gente fala de seios, a gente fala de toda essa área Que inclusive embaixo dos seios Aqui no meio dos seios Tem mulheres que têm orgasmo mamado Tem mulheres que têm orgasmo por estímulos Nessa região aqui Toda a região E se você é um daqueles homens que adoram Aprender sobre o corpo feminino Que gostam de ver a mulher sentindo prazer Quer saber mais sobre como tocar o corpo feminino? Vou deixar pra você o acesso do manual do prazer feminino Fixado aqui no primeiro comentário Então vai lá e dá uma olhadinha mais depois do vídeo O gênero feminino, o ser mulher É muito diferente do masculino E uma coisa que as mulheres adoram A gente gosta É de se sentir abraçada É uma coisa de se sentir proteção Muitas das vezes até mesmo de submissão Submissão num sentido bom, tá? Meus amigos, escutem bem aí Então essa questão do abraço Da pegada Dos toques São muito importantes Pra que a mulher venha se liberar na hora H E pra quem não sabe As pontas dos dedos É uma área muito sensível Então tocar as pontas dos dedos Parece bobagem Mas não é Poucas mulheres diferenciam o sexo de sentimento As mulheres vão pra cama com o sentimento Toque na intimidade dela Tocar nas palmas das mãos Nas pontas Mas não é fazendo assim não, tá? Tocar nas palmas das mãos Entre os dedos É uma coisa que pode ser muito boa E pra ti Entrando na intimidade Parte inferior dos braços São coisas que poucas pessoas fazem Poucos homens sabem E que para muitas mulheres Faz muita diferença Tocar na parte interna das coxas Virilhas Polpa da bunda São lugares que poucos homens tocam Então quando chega alguém Faz algo diferente Isso aguça a nossa atenção Isso chama a nossa atenção O erro que muitos cometem É chegar direto na chavasca A maioria dos homens fazem isso Então quando o homem chega Mantendo um contato visual Estimulando uma conexão visual Quando ele chega beijando na boca Quando ele toca em lugares Que outros não tocaram É óbvio que esse homem vai chamar a atenção dessa mulher Então seja diferenciado Deixe a chavasca Pra depois Você ir com calma Você vai aumentar a excitação sua Dela E o orgasmo vai ser mais intenso E é esse tipo de homem Que quando a mulher vai pra cama Ela lembra no outro dia E ela tem vontade de repetir Porque foi diferente dos outros Mas é bom que você saiba Que quando o homem ele é diferenciado Ela quer repetir Ela quer de novo Pra você que quer aprender mais Sobre um corpo feminino Sobre tocar o corpo de uma mulher Eu te convido pra conhecer o meu ebook E o meu ebook não é um livro pra você ler É um livro que nós preparamos Uma equipe maravilhosa Cheio de ilustrações Te ensinando passo a passo Com mais de 20 técnicas De como estimular o corpo de uma mulher E assim ter que dar muito prazer Vou deixar o acesso e pisar No primeiro comentário Então chega lá E leva meu ebook pra casa